A lua brilhou pra nós Aqui em Barbacena a gente está priorizando as notícias boas, mas tem coisa do passado que a gente tem que refletir pra não errar mais. Eu estou com a Lúcia Imar no Museu da Loucura, você tá boa? Tudo bem. Tranquilo? Ótimo. Eu queria que você fizesse um apanhado pra gente da história do tratamento psiquiátrico em Minas e no Brasil. Então, na verdade, o museu tem essa característica de estar trazendo a história da psiquiatria pública em Minas Gerais, que na verdade conta a história da psiquiatria como um todo. Então, de fato, o início do tratamento da psiquiatria foi um modelo segregador que usava também métodos de disciplina, era o que eles acreditavam na época. É o que a gente vê por aqui nesses painéis, pessoas separadas da família, com grades, não tendo o tratamento que a gente gostaria. Exatamente, porque assim, a superlotação, inclusive, culminou nessa tragédia de desumanidade que os hospitais psiquiátricos acabaram se propondo. Então, não oferecia o tratamento adequado e era só um aglomerado de pessoas. No entanto, com o passar do tempo, a evolução já mostrou que aquele tipo de tratamento não deveria acontecer mais. E inicia um trabalho de mudança de modelo assistencial. Então, o que eu acho interessante é que o museu aponta todo esse percurso histórico, né? De mostrar um passado que tinha até uma intenção de tratamento, mas que foi equivocadamente trazendo uma desumanização nesse tratamento. E a partir de um, mais ou menos na década de 70, 80, já começa uma evolução para mudar esse modelo, propondo uma humanização no atendimento ao doente mental. E o que pouca gente sabe é que ainda funciona o hospital aqui, só que já com esse novo modelo. Exatamente, né? O museu, o hospital, ele foi de 1903, né? Tem uma longa trajetória e ele funciona até hoje dentro de um novo modelo assistencial, mas sempre preparando os pacientes para a desinstitucionalização, né? O nosso lema hoje é desinstitucionalizar essas pessoas na expectativa de que elas voltem ao convívio social, familiar, né? Interessante. E o museu se tornou, gente, uma forma de reflexão desse tratamento equivocado do passado e, ao mesmo tempo, apontando novos caminhos para que as pessoas tenham mais dignidade e respeito ao ser tratada psiquiatricamente. Agora, o museu abre quais os dias da semana? Olha, o museu, o horário de funcionamento dele é de 8 às 18 horas e ele abre de terça a domingo. Via São Cipó Cidadania Oferecimento Cindeac O sindicato que é a cara do trabalhador Eu estou aqui em Guarapari, no Hotel Diamantina do Cindeac, que foi reformado, gente, e ficou um luxo. Só que o Paulo, presidente do sindicato, tem uma outra notícia muito boa, Paulo. Esse ano, eles vão fazer 60 anos de fundação. E vem aí um mega show entre outros artistas, a Zé de Camargo e o Luciano, Luiz Comidas, e dizer que só vai participar do show o associado, que é ele que mantém o sindicato. Então, não é justo abrir para todo mundo. E vai ser gratuito. Vai vir sorteio de prêmios, de carro, moto. Fique atento, sindicalize-se, porque só vai participar quem tiver lá de associado do Cindeac. A gente pode esperar, então, uma festa que vai parar, Belo Horizonte. Vai parar. Esperamos cerca de 30 mil pessoas lá no Expo Minas no dia 15 de setembro. É isso aí, gente. 2018, um ano muito especial. 15 anos de aviação Cipó e 60 anos de Cindeac. Contagem regressiva para o Igarapé Sabor. Está chegando, gente. Está chegando a hora de um festival que todo mundo adora na Grande BH. Eu estou aqui com algumas das mestras que vão estar na festa. E eu quero que cada uma fale o que pensa do festival. Combinado, gente? Combinado. Pode começar com a senhora? Pode. Então, pode ir. Igarapé Sabor é uma festa de família para todas as famílias. Foi um sucesso no ano passado e esse ano está prometendo muito mais. Igarapé Sabor é um evento, assim, de riquíssima para a cidade, onde a gente recebe o pessoal, os turistas, com muito carinho, com muito amor. E oferecendo aquilo, tudo de bom que a gente tem para oferecer. Igarapé Sabor traz de tudo, de novo, de velho, que nós podemos apresentar e cultivar as nossas raízes. Então, tudo de bom. É o nosso carinho para todos. É uma festa maravilhosa. Todos que venham, custa esperar o ano que vem para vir novamente participar. Não é só uma comida. Não é bem a gente saborear uma boa comida, ouvir uma boa música e bater um bom papo com os amigos. Igarapé Sabor é uma festa maravilhosa, que todo mundo gosta, que vem e participa com a gente. E no próximo ano que a gente já fica preparando, o ano todo, eles querem voltar. Igarapé Sabor é uma festa bonita, muito bacana, todo mundo gosta. Eu estou muito feliz de estar participando, é o segundo ano que eu participo. A gente está todo mundo feliz, é o acontecimento do Igarapé Sabor na Praça de Igarapé. Eu conto com a presença de todos, em nome do Senhor Jesus, que vai ser uma bênção. Que Deus abençoe a cada um de nós. Eu estou aqui porque é a segunda vez que eu participo do Igarapé Sabor. É uma festa maravilhosa, gente, todo mundo. Estou convidando todo mundo para vir, para participar. Vocês não vão arrepender, vai ser muito bacana. Os quatro dias de festa, vai ser maravilhoso. E eu estou aqui para convidar vocês, e eu também estou no meio participando. E aí, gente, está todo mundo convidado? Uma salva de palmas, então. Nós estamos aqui, gente, para mais uma inauguração do Marte Minas. Dessa vez, em Barbacena. A diretoria do Marte Minas está se organizando aí, né, para fazer a inauguração oficial da loja. Contagem regressiva. E inaugurada a loja. Nós vamos ser os primeiros a entrar aqui. A aviação se pode, não perde a viagem. A primeira compra vai ser nossa. A população está abraçando o Marte Minas. Olha só, todo mundo chegando. Eu vou correr aqui, porque tem muita gente aí para trás. E nesse dia tão importante para a Barbacena e para o Marte Minas, a 27ª loja inaugurada, eu vou conversar com o presidente do Marte Minas, o Murilo. Você está bom? Tudo bem, Toledo. Tudo ótimo. E é uma felicidade para você inaugurar mais uma loja. É uma alegria muito grande a gente vir para a Barbacena. Primeiro que é uma cidade polo, né? Ela tem uma influência muito grande na região, aqui no Vale dos Vertentes. E ela é uma cidade forte na educação. E a gente vem fortalecer a Barbacena também no comércio. Então o pessoal aqui do Campo das Vertentes, de Barbacena e toda a região pode esperar. Ótimos produtos e bons preços aí para os meses seguintes. Sim, principalmente nós vendemos para o consumidor final, nós vendemos para a linha de transformadores, né? Que é padaria, lanchonete, hotel, que são as embalagens grandes. Então, e para o pequeno comerciante, aquele consumidor que tem duas casas, né? A própria casa dele, ou no sítio, leva uma compra maior e divide. Então, o Marte Minas é o ideal para a compra em todo o segmento. Tá ótimo, então. Murilo, parabéns. Viu, a loja ficou linda, muito bem distribuída, como as outras. E a gente, assim, a Aviação Cipó acredita em Minas, nas empresas de Minas. Eu tenho certeza que com o trabalho a gente vai superar todas as crias. Muito obrigado. Obrigado, Aviação Cipó.